Oi! Vamos lá! Uhuu! É só uma vomijar! Ah não! Me dá uma bola ali! Onde está essa bola, Cassilda? Quero a bola! Onde tem bola? Não tem bola aqui não! Mas... Ai! Não era essa bola! Oi filhos! No vídeo de hoje eu vim trazer a parte 2 de histórias constrangedoras minhas Se você não viu a parte 1 tá o link aqui na descrição pra vocês irem lá ver entendeu? Que são histórias vergonhosas que eu sei que vocês vão rir muito e hoje eu vim trazer duas histórias constrangedoras minhas. De quando eu era pequena, de quando eu tinha meus 5 anos. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Que linda! Eu tinha franjinha! Eu vou contar duas histórias hoje. A primeira é a história de que eu risquei 15 carros com pedra e a segunda história é quando eu vendi água com garrafa do lixo. Vamos lá! Primeira história de quando eu risquei 15 carros... Ai isso não é história constrangedora? Não é não? Riscar 15 carros com pedra? Se não foi pra você, foi pra mim constrangedora pra eu conversar com esse povo todo. Ó gente, a primeira história foi assim Eu tinha meus 5 anos né e meu irmão ele fazia beisebol né que é um esporte... Que joga com taco. beisebol se usa isso daqui Aí alguém joga uma bolinha e você faz assim ó... Enfim, meu irmão jogava isso né desse taco, essa bola, jogava beisebol e aí... eu tinha 5 anos e eu ficava brincando né e eu ficava brincando com as minhas amigas, com os amigos até que a gente decidiu brincar de esconde-esconde e aí eu contava né e a minha melhor amiga eu não sabia onde ela tava eu tava já meia hora procurando a minha melhor amiga eu não fazia ideia gente eu já tinha procurado em todos os lugares o lugar era muito grande eu não sabia onde ela tava eu tava desesperada e eu, cara, já faz meia hora já faz meia hora que eu não acho ela o que que eu faço eu acho... não sei se alguma coisa aconteceu com ela cara, eu vou fazer o que? Vou falar com a mãe dela? Não! Vou gritar Nath, não quero mais brincar? Vou falar Nath, não quero mais brincar? Não! Vou riscar 15 carros com pedras? Sim! Mas eu vou tentar explicar pra vocês o porquê que eu fiz isso Meu Deus! Eu via muito pica-pau pra quem não sabe vou deixar uma foto do pica-pau aqui porque muita gente não sabe né? Então, eu via muito pica-pau e aí eu lembro muito tipo, dos desenhos de pica-pau que eles estavam num carro e aí tinha tipo várias placas tipo, que eles queriam ir pra um bar aí tinha tipo ah, o bar é daqui a pouco aí eles seguiam com o carro o bar é daqui a pouco aí seguiam um pouco mais o bar é daqui a um metro sabe? tipo, tinha várias placas e eu queria fazer uma placa tipo, várias placas pra minha amiga achar me achar então eu falei cara, eu não tenho placa mas tem uma fileira de carros do estacionamento aí eu fui lá peguei a pedra eu peguei uma pedra grande que tinha no chão era uma fileira assim, gente de 15 carros aí eu fui escrevendo o meu nome mi coração, gente mas era enorme o que eu escrevia e fui escrevendo mi coração próximo carro mi coração próximo até completar a fileira e aí quando eu escrevi essa fileira de carros eu fiquei bem no fim entendeu? esperando o cara minha amiga vai ver essas placas de carro né? e vai me achar então eu fiquei lá no fim esperando ela me achar aí, gente quando eu vejo quem me achou foi quem? minha mãe me dando uns tapas na bunda moral da história não rabisca em carros com pedra e gente, não de verdade esses carros tinham um carro que tinha acabado de sair da concessionária era novinho tinha acabado de tirar o carro tinha duas semanas novinho zero zero eu ainda conheço uma mulher que tem um carro era ela é porque ela era mãe da minha amiga e eu conheci ela ela ainda tem o carro que eu escrevi tá bom, gente? mãe, vem cá contar a sua experiência como foi o seu lado da história gente, deixa eu contar pra vocês rapidinho então, aí foi assim tava lá conversando com as mães e tal e aí chega o técnico do meu filho e fala assim Gi, corre aqui que a Mi riscou riscou um carro aqui aí eu olhei bem pra ele e falei assim a minha filha minha filha não faz isso faz sim ela escreveu o nome dela daí eu não quando eu vi o primeiro carro é dessa nossa amiga que tinha acabado de tirar o carro novinho zero bala tava escrito assim M I a bolinha do I era isso daqui oh, tá exagerando coração tá exagerando Mi coração exagerou ai quando eu olhei assim eu falei meu Deus era ela mesma que eu sabia que ela escrevia desse jeitinho eu falei meu Deus, mas riscou só esse né não, não vai olhando a fileira de carro aí ó gente minha mãe foi bem foi seguindo vendo os carros ai minha mãe foi tendo ataque velho minha mãe começou a sentir falta de ar parecia um filme de terror era ai minha mãe me viu minha mãe ficou assim ó menina me dava uns tapas ai eu ficava fugindo a minha mãe você lembra de eu correndo? nossa mãe eu corria e minha mãe corria atrás ela me batendo e meu pai que é mais bravo que minha mãe meu pai não deu um a ai eu falei por que que você riscou os carros? ah porque eu queria encontrar a minha amiga ai minha amiga falou ai Mi eu tava eu tava catando a mora eu tava pegando a mora pra gente comer gente você imagina não e ela pegou e falou assim mas mãe vai chover vai apagar tudo falei menina você riscou com pedra ai eu chegava nas pessoas e falava então minha filha minha filha riscou o seu carro e tal e pra quem eu não conhecia eu escrevi olha eu sou pessoa honesta escrevi bilhetinho coloquei meu nome e telefone sabe quantos cobraram? porque podia cobrar o concerto minha mãe ela falou que podia cobrar sabe quantos cobraram? nenhum graças a Deus obrigada Glória todo mundo entendeu que eu era uma criança 5 anos só queria me divertir nossa mas eu quase morri ó gente vou deixar uma foto aqui da minha amiga Nath que é da história do carro foi culpa dela tá que eu fiz os 15 carros entendeu? porque se ela não tivesse sumido pra pegar a mora eu não teria feito isso tá? agora a minha segunda história foi eu e meu amigo de infância que o nome dele era Dandan Danilo mas era Dandan Dandan que é esse daqui ó esse aqui é o Dandan viu? bem biquininhos lindos enfim mas assim gente a gente tava em um torneio desse baseball e aí eu e o Dandan a gente não tinha nada pra fazer a gente ficava fazendo a gente ficava aprontando o dia inteiro então a gente não parava quieto e quem que dava as ideias burras? eu mesma eu sempre dava todas as ideias até hoje quando eu faço merda com os meus amigos quem da ideia sou eu nada mudou nada mudou tem coisas que nunca mudam e aí eu tava com o Dandan eu lembro direitinho que a gente tava sentado numa pedra grandona a gente tava sentado nessa pedra do lado de um lixo e um monte de gente tacando garrafa de água nesse lixo e eu olhando lá pro lixo olhando pro Dandan e eu fiquei tipo mano a gente tá sem nada pra fazer né aí o Dandan é a gente tá sem nada pra fazer aí eu cara vamos pegar essas garrafas aqui de água do lixo e vamos encher com água de torneira e vender aí o Dandan cara vamos e foi isso que a gente fez né a gente pegou gente era qualquer garrafa que tinha tá garrafa de Pepsi garrafa de Gatorade de água qualquer merda que tinha garrafa de assim aí só pegou a garrafa lá do lixo tá do lixo aí a gente pegou nossas mãos aqui ó pegou o lixo grandão pegou lá a garrafa foi lá na torneira do banheiro botou água e começou a vender por 50 centavos tá detalhe teve gente que comprou se bebeu essa água eu espero que não mas a gente vendeu a gente conseguiu se não me engano era uns 50 dois reais a gente não vendeu tanto não quiseram comprar mas a gente chegava assim dois pequenininhos falando com a garrafa lá com cheiro de lixo aí a gente falava oi você quer comprar água moça 50 centavos compravam velho é porque a gente queria comer chocolate então a gente comprava pra comer chocolate empreendedores empreendedores gente com garrafa de lixo de lixo será que alguém tomou? acho que não né não é possível acho que não né será que alguém tomou essa garrafa? gente eu sinto muito a gente teve que correr pro médico juro porque era babada porque era garrafa babada tava no lixo cheio de comida lá no lixo e era a garrafa era a água de torneira da pia entendeu? mas enfim foi isso filhos deixe aqui nos comentários qual história vocês mais gostaram se foi a primeira história de quando eu risquei os 15 carros ou se foi a segunda história de quando eu vendi água do lixo entendeu? deixe seu like envie esse vídeo pra todos seus amigos também deixe aqui nos comentários ideias de próximos vídeos se inscreva no canal um beijo bye